E aí, Marcelo aí na área, tudo bem? Vou te mostrar uma coisa que você vai pirar. Como detectar oportunidades de ganhar dinheiro do tipo 900 reais, com um pouquinho de conhecimento de programação e um pouquinho mais de conhecimento de OP. É nóis, vem comigo! Então, olha só, encontrei uma oportunidade aqui de configuração de site com MySQL na Amazon AWS há 13 horas atrás, com 6 propostas, entre 500 e 1.300 reais. Eu coloquei a média de 500 com 1.300, 900. Então, seria mais ou menos o quanto a gente poderia ganhar. Se você gostou do potencial de lucratividade desse projeto, em pouco tempo, dá o seu like no vídeo, tá bom? Agora que você deu o like, vamos continuar. Mas se você quiser realmente ganhar essa proposta, oferece 400, 300 reais, não tem problema. O importante é pegar a oportunidade e começar a preencher o seu portfólio. De pequenas oportunidades você chega a ser grande, ok? Eles estão precisando de um profissional com experiência em servidores da Amazon. Precisamos configurar em MySQL e site em PHP. Já temos tudo rodando em nosso servidor. Então é isso, pessoal. Ele já tem tudo. A gente pega o código deles, implementa a infraestrutura, coloca para rodar e dinheiro no bolso. Vamos lá! Então, pessoal, eu acesso o Amazon AWS, procuro aqui no Google e vamos lá na AWS. Oh, minha senha estava errada. Agora sim, minha senha está certa. Aqui no console de gerenciamento da AWS, eu vou procurar o serviço para hospedar o site do pessoal. É o LightSale, um serviço de velejamento leve. Vamos usá-lo. Bem-vindo a LightSale. Obrigado! Vamos começar. É por aí mesmo. A nossa instância vai ser uma instância LAMP. Linux, Apache, MySQL e PHP. Esse LAMP aí. Vamos colocar aqui os snapshots para ter um backup. Lembre sempre de usar um backup. Esse primeiro mês gratuito aqui de 3,50 dólares. Dá um nome para ele, projeto 900 pila fácil. Dá um nome para as tags. E bom dia! Está sendo criada nossa instância. Estou rodando aí um sistema operacional da Bitnami. É um Linux. Pessoal, meio caminho andado. O meu site já está rodando. A minha infraestrutura já está pronta. Agora eu preciso colocar lá dentro o código que o cliente vai me passar. Eu vou criar aqui no FileZilla um site aqui, AA Projeto 900 pila, para eu poder transferir o site do cliente, o aplicativo web do cliente, seja qual for. Então eu posso agora utilizar o FileZilla, o SFTP. E vou utilizar o host, o número do IP que ele me passou. E o tipo de logon vai ser por arquivo-chave. Isso é mais seguro. Atenção! O cliente preza por segurança. Nós temos que também prezar. Aqui no meu LiveSale da Amazon, eu vou lá em Conta e vou baixar um par de chaves. Chaves SSH. Vou fazer o download dessas chaves. Aqui estão elas, LiveSale, DefaultKey, USist1.pnm, essa aqui é o meu par de chaves. Agora, na hora de gerenciar o meu site, lá no FileZilla, ou no meu aplicativo de FTP favorito, eu clico aqui no usuário Bitnami e o arquivo de chave, aquele arquivo LiveSaleDefaultKey, tá? E escolho ele. Pronto, agora eu clico em Conectar. Eu clico em Confiar sempre neste host e adicionar esta chave ao cache e dou OK. O meu FileZilla vai conectar com sucesso. Agora eu posso ver as informações dentro do diretório raiz.com.br. Tudo pronto. Aqui está o meu arquivo de fonte que a empresa teria me passado. É claro que aqui eu estou com um arquivo de exemplo de um sistema que me custou uns 300 reais para pedir que alguém desenvolvesse. É um sistema de artigos e ele foi desenvolvido e está aí disponível. Eu vou utilizar ele como exemplo. É bom que é um exemplo interessante de arquivo que você tem que enviar e fazer ele funcionar, independente do que ele tiver. Esse é o grande desafio. Seja ele um WordPress, um Laravel, um arquivo PHP simples, sem framework, não importa. Eu tenho que agora ter um pouco de conhecimento de programação para fazer esse programa funcionar. Estou extraindo ele aqui com o aplicativo de descompactação. Veja que ele possui aqui uma pasta Node Modules, quer dizer, Node Modules, ele é do Node aí, tem um Composer aí dentro. Tem um Database SQL, alguns arquivos-chave que já me fazem ter algum conhecimento sobre o que é esse código aqui. Provavelmente é algo que usa a tecnologia Node, usa PHP, né? Tem aqui uma pasta chamada app Bootstrap, né? Então utiliza Bootstrap. Eu não preciso programar nada disso. Tem que ter apenas uma noção. Essa é a grande chave do negócio, ganhar 900 reais sem saber isso aí. Você só tem que ter uma noção do que está aqui para você poder, de repente, se tiver alguma dúvida, procurar no Google e poder instalar esse aplicativo lá. Tá ok? Vamos subir esses arquivos. Vamos lá na pasta HTDocs e vamos subir essa pasta ArtConsystem, que é o sistema, lá para dentro. Ah, antes disso, aqui tem alguns arquivos de teste do próprio Bitnamid, a Amazon disponibiliza para a gente. A gente não precisa disso. Vou criar uma pasta temporária, tmp.aws, e vou jogar aí dentro. Pronto. Agora eu vou jogar todas as outras informações lá dentro. Vamos fazer o upload. 16.231 arquivos na fila. Tem muita gente nessa fila aqui. Esse negócio vai demorar, viu? Acho que eu vou pausar. Não deu certo essa tentativa. Vamos parar e remover tudo? Vou excluir tudo. Ah, a ideia é essa. Vamos fazer upload no arquivo zipado. E lá dentro eu vou deszipar. A ideia é muito mais inteligente. Coloquei aqui esse erro meu para você ver que o erro faz parte. Mas os 900 pila a gente vai garantir. Agora sim, está carregando muito mais rápido. Apenas um único arquivo zip. Pronto. O article system.zip está lá. Agora eu vou lá na minha instância projeto 900 pila fácil. E vou clicar neste ícone de shell. É o terminal. Eu vou acessar o shell lá para poder descompactar esse arquivo. Pronto. Estou lá. Olha a pasta htdocs que aparece quando eu dou um ls. O comando de listar arquivos. Vou entrar dentro dessa pasta aí. cd htdocs. ls. Olha só o que tem aí. article system.zip. Vamos deszipá-lo? Comando unzip. article system.zip. Estamos descompactando. Muito mais rápido do que mandar milhares de arquivos soltos pelo ftp. Prontinho. Aqui está. Está na pasta article system. Quando eu acesso o meu, pelo navegador, o IP do site, eu vejo lá, article system.zip. E article system é a pasta. Isso é até um problema de segurança. Porque se algum usuário conseguir acessar mais rápido do que eu e baixar, ele tem acesso ao meu código fonte. Mas eu vou deletar imediatamente. rm article system.zip. Agora sim. É um processo de segurança. Veja. Quando eu entro dentro de article system, eu vejo que aparece uma pasta public. E um arquivo chamado artisan também, bootstrap, composer. Isso aqui, gente, é um aplicativo em Laravel. Só de olhar as pastas, a gente já percebe isso. Mais uma busca no Google, uma googlada, você também descobre. E aí o que acontece? Essa pasta public aí é a única pasta que tem que estar publicada. Todos os outros arquivos podem estar um nível acima. Por questões de segurança, eles não precisam ser acessados. Olha aqui. Eu tentei acessar esse article system barra public e uma tela em branco apareceu. Repara que nós estamos com meio caminho andado. Temos a infraestrutura rodando em PHP, mas agora o sistema está dando trabalho para nós. É ele que nós temos que fazer funcionar. Vamos dar uma procurada lá? sudo find barra menos name error log. Vamos dar uma olhada no arquivo de log de erros do sistema. Encontramos ele lá dentro de Apache 2 barra logs barra error log. Em article system também encontramos uma pasta chamada composer.json. Isso nos dá uma dica muito boa. E quando a gente clica lá mais dentro, você percebe que ele é o quê? The Laravel Firmwork Description. Esse composer.json nos dá a informação do projeto e logo revelou-se para nós. É um projeto em Laravel mesmo. Daí a gente precisa ter um certo conhecimento de configuração de Laravel. Não é de programação. Essa é a chave. Porque, olha só, repito para você. Tem programador que olha isso aqui e fala assim, Ah, rapaz, eu sei mexer com Java. Eu sei mexer com C. Infelizmente, esse projeto não é para mim. Esses R$900 não é para mim. Só que um programador inteligente, que eu espero que aqui, você que está aqui, você está caminhando para isso. Se é que você já não é, por isso que você está assistindo esse vídeo, você já vai entender que, olha, eu tenho que pesquisar algumas coisas sobre Laravel, mas eu não preciso saber Laravel. Eu posso conseguir esses R$1.500 aqui só com algumas buscas no Google. Tá? É a questão de configuração do aplicativo. Veja que ele dá a dica que a linha é feita em Laravel. Agora, basta você procurar algum conhecimento sobre como colocar um aplicativo de Laravel no ar. Vamos lá. Composer Global Require Laravel Installer. Vamos tentar instalar o Laravel aí. Ele deu algumas mensagens, ó. Essa linha amarelo. Olha, essa construção do Composer aqui está velha, mais de 60 dias de antiguidade. Recomendado fazer um update. Então, nos deu o comando, ó. rod running opt bitami php bin composer.phar self-update. Para pegar a última versão. Tem outras mensagens de erro, mas vamos matar um erro de cada vez. Vamos executar o comando que ele nos sugeriu. opt bitami php bin composer.phar self-update. Deu certo. Veja ali. Download 100%. Só que deu um erro antes. Deu certo o download 100%. Só que na hora de executar, tem um comando chamado permissão negada. Você está vendo aí esse comando de vermelho aí, esse erro, erro exception que está aparecendo? Olha no final. A dica está no final, ó. Permission denied. Isso é coisa de file system, gente. Não é coisa de programação. A gente tem que mexer alguma coisa relativa a file system. Então, gente. Não existe almoço grátis, né? Você tem que ter algum conhecimento, sim. Mas é um conhecimento menor. Você não precisa fazer aí 10 cursos de programação para fazer um trabalho como esse. Entendeu? Você já pode aprender de maneira inteligente. Aí vai a dica. Use pareto. 20% do esforço vai te dar 80% do rendimento. Provavelmente, em algum curso que você fizer, 20% daquele conteúdo é que vai te dar 80% dos trabalhos feitos. Então, trabalhe de maneira inteligente. Não saia devorando 10, 15 livros de uma vez para depois começar. Aqui eu te dou a grande sacada. Inversamente. Faça a engenharia reversa do processo. Veja o que o teu cliente quer e aprenda o que ele está te dizendo. O que ele está querendo. Aprenda o que você precisa saber para resolver. E ganhe o resultado financeiro daquilo ali. E aí, de resultado em resultado, você vai construindo a tua musculatura. A tua musculatura cerebral. E cada trabalho vai ficando mais fácil do que o outro. Olha aqui. sudo.opt.bitnami.php.bin.composer.phr self-update. Vamos tentar executar novamente. Ah, ele está reclamando que eu estou rodando como root. Mas deu certo. Vamos tentar agora instalar novamente. Repetir a operação. Agora não apareceu mais aquela mensagem de amarela. Quer dizer, nós vencemos essa etapa. Mas a instalação falhou. Olha aqui. Installation failed. Novamente. Olha o conhecimento aqui. Não é programação. O conhecimento é de infraestrutura. Tá? The following exception is caused by a lack of memory or swap. O problema é que não tem memória swap. Não tem o swap configurado. Então nós precisamos resolver essa questão do swap. É uma coisa de Linux, gente. Dando uma procurada no Google, logo a gente acha uma solução para isso. Olha aqui. Catproc swaps. Nós encontramos aqui, então. Nós temos apenas um bit na minha swap. E o tamanho dele? 649.996 kilobytes. Ou seja, menos de meio giga. E já está quase tudo ocupado. Vamos criar um giga de swap aqui para ajudar? Olha aqui os comandos. Passa a guardar esses comandos. Quando você precisar criar espaço de swap, é assim que você faz. Gente, é muito fácil. Você memoriza esses comandos, guarda ele no bloco de notas. Melhor ainda, não precisa nem memorizar. Guarda ele no bloco de notas. Quando precisar criar partição, você usa esses comandos e pronto. Está aí. Aloca um giga de swap file. Executa esses comandos aí. E tudo certo. Quando eu executo novamente o comando catprocswap, agora nós temos um swap file aí de 1.048.572. Tá? Então isso aí é um giga, tá? Agora vamos executar de novo o comando composer global require. Laravel install. Agora ele foi embora. Funcionou que é uma maravilha. Ótimo. Passo resolvido. O problema é resolvido. Vamos para frente. Dando ls, a gente encontra um package.json. Isso significa que nós temos que trabalhar com um comando chamado npm. Tá? npm install. Vamos lá. Olha, ele reclamou que o programa npm não está instalado atualmente. Podemos instalar digitando o seguinte. sudo apt install npm. O próprio Linux nos deu a dica do que fazer. Vamos executar isso então. sudo apt install npm. Olha só. Fez uma pergunta para mim. Quer continuar? Y para continuar. Yes. E lá vai ele instalando. Lá vai ele instalando. instalando, 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 foi embora. Instalou. Deu alguns errinhos aí, mas eu acho que foi. Vamos dar um ls menos l, a, s, h. Vários arquivos aí. Olha o composer.json aí, gente. Isso significa que a gente vai poder instalar agora, composer install. Então, mais uma memorização. Tem composer? Você vai usar o comando composer install. Lá vai ele instalando um monte de coisa. Repara que uma lista de comandos que você tem que memorizar ou guardar em um arquivo txt. você utiliza isso e instala o aplicativo para o seu cliente. Agora, nós vamos dar uma olhada em um... Vamos criar um arquivo chamado phpinfo. Agora, você vai ter uma aula de programação. Você vai programar uma linha de código. Duas linhas de código. Sinal de menor, interrogação, php e o comando phpinfo, ponto e virgo. Pronto. Acabou a aula de programação. Salva esse arquivo aí. Então, vamos executar isso aí. Dando esse comando aqui, sudo barra opt barra bitnami barra ctl script ponto sh status, a gente vê como está o nosso sistema. Tem um php rodando aí, tem um Apache rodando aí, que é o servidor. E tem um MySQL já rodando aí também. Está tudo ok. MySQL, Apache, PHP, do jeito que o nosso cliente quer. Bom, vamos restartar o Apache então. Após fazer essas configurações e tudo, dá uma restartada no Apache aí, só por garantia. E tudo certo. Bom, agora eu vou na minha instância e vou gerenciar ela. Eu vou na parte de redes e vou criar um IP estático. Por quê? Esse IP dinâmico aí, se eu reiniciar a minha instância, ele vai mudar toda vez que eu reiniciar. Então, eu vou criar um IP estático que vai ficar fixo por toda a vida do meu aplicativo web. Enquanto ele estiver hospedado aí no LightSail da Amazon. Escolho o projeto 900 Pila Fácil. Um script. Dou o nome para ele e clico em criar. Pronto. Aqui está o meu IP estático. Agora sim. Vamos reinicializar a instância? Clico aí em configurações dela e reinicializar. Clico no botão confirmando, reinicializar e tudo certo. Gente, agora olha só. Quando eu acesso o article system phpinfo, uma tela branca está aparecendo. Eu preciso saber por que ele está mudo. Ninguém sabe o que calado quer. Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar aquele arquivo que a gente criou, o phpinfo, lembra dele? E ele não está funcionando. Então, vamos colocar uns erros aqui. Um, dois, te dar um espaço aqui. Deixar um código errado, quebrado. Para ver se aparece alguma mensagem de erro. Está em silêncio ainda. Vamos dar uma olhada lá, então, onde é que está acontecendo isso aí. Vamos dar um sundo find bar menos name php.in. Encontramos aí alguns arquivos de configuração phpin. Outra coisa é se memorizar. Os arquivos de configuração do php com relação à instância ficam em um arquivo phpin. Vamos procurá-lo? Eu nem preciso usar o shell. Vou lá no meu file system. Acesso lá a pasta opt bitnami php etc. E o arquivo phpin. Vamos dar uma olhada dentro dele? Veja só. Embaixo, erro report é igual a erros all. Todos os erros. Ah, então ele está configurado para mostrar todos os erros. Eu estou aqui tentando investigar por que o sistema está calado. Não está mostrando os erros na tela. Em algum lugar ele deve estar mostrando. Então, como ele está mostrando erros, eu vou olhar em outro lugar onde os erros podem estar sendo ecoados. Agora eu vou lá no opt bitnami abaixo dois logs e lá tem um arquivo chamado error log. Se o sistema não está ecoando os erros na tela, ele pode estar ecoando um error log. Tem esses dois lugares. Como no lugar ele está calado, de repente ele está falando aí. Vamos ouvir então, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, encontrei os erros aí, está vendo? A linha 3. Está vendo? O PHP está funcionando. Não precisa ficar nervoso porque ficou tudo em silêncio. A gente encontrou aqui, olha. Ele está falando, só que a gente não estava ouvindo com o ouvido correto. O ouvido correto não é olhar para o navegador nesse caso. Mas é olhar lá no arquivo de log, error log. Agora sim, arrumando o phpinfo e depois restartando o Apache. Funcionou. Funcionou. Todo aquele enorme código que a gente fez de duas linhas, ele gerou todo esse resultado aí. Uma configuração da tua máquina. Versão do PHP. Várias configurações do ambiente PHP. Bom, agora o nosso Laravel continua silente. Article System bar public. A gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Vamos dar uma olhadinha no login de erro. Agora ele deu mais erros aí, ó. Erro em Laravel log, permissão negada em tal arquivo. Erro de permissão negada é erro de programação? Não é, né? Você já sabe. Erro de file system. A gente tem que dar permissão para isso daí. Como eu quero resolver logo o problema, nós vamos direto no coração do problema para ver se o programa funciona logo. Eu vou lá no arquivo logs, o arquivo que ele está dizendo lá que está com problema, o Laravel. E olha só as permissões dele. R, W, R, R. R, W é leitura e escrita. Para o dono, sim. Para o grupo, só tem leitura habilitada. Só tem um Rzinho. E o outro Rzinho é dos outros. Os outros só podem ler também. Como eu quero resolver logo o problema, eu vou clicar em atributos do arquivo. Vou clicar com o botão direito. Atributos do arquivo. E vou marcar 777, que é a permissão geral. Vou permitir gravar e ler tudo. Ah, eu quero logo resolver o problema. Quero que saia daquela mensagem de erro ali. Vamos dar permissão total. Veja só como as permissões estão. Agora eles são R, W, X, R, W, X, R, W, X. Então, ficou agora total. Permissão total de leitura, escrita e execução para qualquer um. No laravel.log. Só nesse arquivo. Vamos ver agora se está dando certo? Maravilha. Uma mensagem de erro. Agora, o Laravel já está ecoando informações para nós na tela. Quer dizer que nós estamos avançando, pessoal. Gente, novamente repetindo. Se fosse um aplicativo crude, simples, de PHP, eu acho que esse programa já estava funcionando. Mas como é um Laravel, ele vai dar algumas dificuldades. Mas se você dominar isso, você passa por cima desses passos, resolve e captura os seus 900 reais rapidamente. Vamos ver esse erro. Eu amo erros. Os erros nos ajudam a crescer. Veja só. Permissão negada. Um erro de permissão negada. Você logo vê lá em cima. Permission denied. File put contents. Uma função lá. Mas no final, um erro que é cara de OP. Operações. Mas esse erro aí é em que pasta? Olha aí. Storage Framework Views. Olha aí. Storage Framework Views. Vários arquivos aí da época que foi construído. Um arquivo antigo até. De anos passados aí. R.W.R. Permissões R.W.R. Vamos dar uma limpa. Esse Views aí é uma pasta de cache. De arquivos temporários. Você pode limpar sem nenhum problema essa pasta aí. Está vendo? E como eu sei isso? Por experiência. Gente, a experiência ajuda demais. Você aprendendo por experiência, logo você mata de questão esses problemas. Mas se você não sabe, agora você está sabendo. Por isso que é importante você cair dentro dos projetos. Esses projetos de instalar aplicativos, você não precisa. Programar. Você só precisa ter experiência de como eles funcionam. Isso, a internet está cheia de respostas. Você procura lá e resolve. E eu estou aqui para te ajudar também. Olha só. Vamos nos atributos do arquivo. Vamos colocar 777. Incluir subpasta. Aplicar todos os arquivos de pasta. E dar um OK. Muito bem. Agora já está ecoando mensagens ótimas para nós. Article System Public. Aqui está o nosso sistema. Já está começando a aparecer. Mas se você tem um conhecimentozinho de CSS, você sabe que o layout dele não está funcionando. Parece que o layout dele está quebrado. Os menus não estão tão bonitos assim como deveriam. Mas já está respirando. O aplicativo já respira, pessoal. Vamos dar uma olhada no F12. Dá um F12 aí no navegador. Eu estou usando o Firefox. Você vê aí que ele está com vários 404. Vários erros 404. O que é isso? Não encontrei arquivos. Não encontrei arquivos. Esses arquivos não estão sendo encontrados. E lá embaixo, olha onde ele está procurando. 34.238.204.126 barra fabicon.icon. Ele está procurando isso como se estivesse em um diretório raiz. Só que o meu diretório raiz é Article System. Esse Article System não deveria estar aparecendo. É uma questão de File System. Conhecimento de sistema de arquivos de configuração do Apache. A gente tem que fazer com que aquele diretório Article System não seja digitado no navegador. Ele tem que acessar como se estivesse invisível ali. Por isso que ele não está encontrando. Ele está considerando isso. Olha aqui. O meu Apache Conf. O httpd.conf. Outro arquivo aí para você trabalhar. Nós já vimos o php-in, que é relativo ao php. Agora nós estamos vendo o httpd.conf, que é o arquivo de configurações do Apache. Entrando dentro dele, ele vai me dar uma outra dica. Ele vai dizer assim. Marcelo, não sou eu. O problema não sou eu. Olha só. Eu tenho aqui um opt bitnami Apache 2.conf bitnami bitnami.conf. Isso aqui está aparecendo. Siga os passos, né? Aparecendo um programa de detetive. Então ele está me mandando indo lá para o bitnami.conf. Eu vou dar uma olhadinha lá, porque eu acho que ele vai... Tudo que tiver nesse bitnami vai sobrescrever as configurações desse httpd.conf. Então eu vou para o bitnami. Vamos lá pelo meu file system. Desculpa. Pelo meu file zila. Bitnami.conf. Vamos editar esse arquivo. Aqui está, pessoal. Encontrei. Virtual Host Default Porta 80. Document root. É isso aqui. Procura document root. E procura directory. Está em htdocs. Eu tenho que modificar isso aí, acrescentando a pastinha do sistema, que é o article system. Batata, gente. Vamos colocar. Quer dizer, batata não. Article system. Aqui está, ó. Article system barra public. Isso é uma regra do Laravel, pessoal. O Laravel, ele exibe a pasta public como padrão. As outras pastas e arquivos ficam fora do acesso dos usuários públicos. Isso é uma questão de segurança do Laravel. E ele tem razão. Não tira a razão dele. Então a gente tem que colocar esse endereçozinho a mais aí. Depois de fazer isso, a gente vai fazer o nosso famoso comando de reiniciar o Apache. Apache está reiniciado. Está ouvindo na porta 80. Article system 1.0. Maravilha, gente. Olha só. Está funcionando agora o CSS bonitinho. Só que tem um negócio aqui. Lá no ajuda, no menu ajuda, está um ícone estranho. Parece que tem um errozinho aí de exibição de ícones. Nós estamos quase lá, mas ainda tem esse errinho. Vamos dar um F12 aí para dar uma olhada. Olha aí, pessoal. Mais 404. Mais exo 404. O que é isso, gente? Arquivos não encontrados. Não encontrou. E eu tenho lá no endereço. Fontes, bootstrap, glyph, ícones. São os ícones do bootstrap. Glyph ícones. Glyph ícones, né? Como é que pronuncia aí? Me ajuda. E aí, ó. Download falhou. Então, eu tenho que dar um jeito de apontar para esses ícones. Tem alguma coisa acontecendo que esses ícones não estão sendo exibidos. Parece que eles não existem nesse programa. Bom, meu cliente não me mandou. Não sei o que aconteceu. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso daí. Vamos dar uma entrada lá em CD, OPT, Bitnami, Apache 2, HDDocs, Article System. E lá dentro vamos encontrar alguma coisa. Find ponto, no meu diretório corrente, menos name fontes. Vamos procurar alguma coisa com nome fontes. Vamos ver. Bom, ele me encontrou aqui pouca coisa, tá? Duas pastinhas. Duas pastinhas realmente parece que não está nos ajudando. Parece que as fontes não estão dentro do sistema. Tudo bem. Não tem problema. As fontes do Glyph ícones ou do Glyph ícones, né? Estou devendo para vocês a pronúncia disso aí. Está na internet. Isso aí é muito fácil. Isso aí está disponibilizado publicamente, tá? Nós vamos dar uma olhada nisso aí. Justamente esses Glyph ícones aí que estão ausentes. Olha aí o tipo de fonte. Glyph ícones Hufflings Regular, Glyph ícones Huffing Regular, TTF. Ah, então esse é o nome das fontes. Vamos procurar isso aí, então, pessoal. Vamos dar uma olhada lá em Public CSS. E o aplicativo do Laravel tem o app.css. Novamente, por experiência em Laravel, a gente sabe que é ali que ficam os CSS. E provavelmente comandos de fontes vão estar lá também. Acesso a fontes. Batata, pessoal. Ou melhor, fontes do Bootstrap. Olha lá. Estão sendo procuradas nessa pasta fontes. Só que não existem essas fontes aqui. O meu cliente não enviou. Aqui é igual o filme do Gladiador. Não importa o que sai por aquelas portas. Nós temos que resolver, tá? Então a gente tem que dar um jeito de indexar essas fontes aí. Existe um diretório estático, congelado de fontes na internet que você pode apontar. Por isso que é importante usar o Bootstrap. Porque o Bootstrap tem um padrão que é usado por uma comunidade enorme de pessoas. Já tem muitas coisas que nos facilitam. Eu vou, então, utilizar o famoso endereço do maxcdn.bootstrapcdn.com.bootstrap. Vou usar a versão 3.3.6.fontes. Coloca esse endereço aí para todo mundo. E agora ao invés de buscar as fontes na minha máquina, ele vai buscar nesse endereço de acesso estático. Tá? Então olha só que maravilha. Eu estou resolvendo dessa forma. Dando F5 aí, olha só que maravilha. Apareceu o ícone de ajuda. E agora em vez de 404, apareceram os famosos verdinhos 200. Quer dizer que deu tudo certo. As fontes foram encontradas. Maravilha. Aqui está o nosso sistema. Agora a gente está entrando numa outra fase. A fase para ver o banco de dados. Vamos utilizar as funções aí para ver se está funcionando. Vamos clicar em cada botãozinho desse aí para ver se eles estão funcionando. Registro se está ok. Vamos clicar em login. Login está ok. Vamos clicar em ajuda. Opa! Deu um erro aí. SQL State. Acesso negado para o usuário root usando senha. Olha só. Tem um erro de segurança que apareceu o nome do usuário e a senha. Minha senha. Eita, eita. Bom, isso nos deu uma dica. Agora ele está reclamando o quê? Do MySQL, pessoal. Ele está reclamando agora do banco de dados. Nós já trabalhamos com o servidor. Nós já trabalhamos com o código Laravel. Agora nós estamos trabalhando com a parte do banco de dados, que é a parte MySQL. É a fronteira final para a nossa vitória. R$ 900 está quase na mão. Vamos lá. Vamos acessar lá. Novamente, nós damos um sudo aí, ctl script status. Mas que ele está rodando. Então, ele está instalado. Maravilha. Vamos listar aqui. E nós vemos aqui que o pessoal do LightSale é muito bacana. Eles deixam para nós aqui um arquivo chamado bitnami application password. Está aqui a senha. Vamos dar uma olhadinha nessa senha. Vamos dar aí um cat bitnami application password. Aqui está a nossa senha. 8YB6UNYJVHW8. Não conta para ninguém. Essa é a nossa senha, hein? Vamos executar o comando MySQL, menos menos user, root, menos menos password. E agora ele pediu a senha. Vamos entrar na nossa senha, que nós sabemos agora qual é. Estamos conectados, pessoal. Estamos no MySQL. Show databases. Vamos ver os bancos de dados que tem. Os bancos de dados padrão do sistema. Nosso aplicativo ainda nem existe. Create database social wall. Esse é o nome do banco de dados que você... Se você voltar ao vídeo, você vai ver que esse é o nome do banco de dados que o aplicativo está tentando acessar. Tem aquele arquivo database.sql. Dá uma olhada nele também. Já nos dá o nome do banco de dados. Já criei ele por aqui. E agora eu vou importar. Eu vou tentar importar. Mas antes eu dou um show databases. Olha aí. Já está criado. Olha só o arquivo database.sql. Ele está lá no article system. Esse é o banco de dados do meu cliente. Eu tenho que importar ele para dentro do sistema. Vamos lá. Vamos usar o social out. Que é o meu banco de dados. Não esquece que esse banco de dados tem que estar entre acentos, entre crases. Está vendo? Porque ele tem um menos aí. Esse menos aí pode dar alguma problemática. Se você não usar o crase. Está bom? Isso muda muita coisa. E economiza muitas horas de chateação dependendo do nível do programador. Mudei de banco de dados. Agora o comando de importação. Mais um comando para você guardar na sua caixa de ferramentas. Source. É o código fonte para importar. Executando aí essa importação do arquivo database.sql. E ele está jogando todo o banco de dados para dentro do sistema. Executando aí. Criando várias tabelas. Zero roles affected. Zero roles affected. Está criando tabelas e parece que não está inserindo nenhum dado. Quer dizer, um banco de dados vazio. Mas se tivesse dados, estariam sendo inseridos também. No final do processo, eu executo o comando show tables. Para ver as tabelas que foram criadas. Aí estão as tabelas no meu banco social alfa pessoal. Admin, articles, categories, migrations, password resets, social accounts e users. Está vendo? Criou tudo aí para mim. Acessando novamente o sistema. Olha só. Continua reclamando aí. É a minha senha. Gente, não é mais minha senha, né gente? É aquela senha bacana que o Bitnami liberou para nós. É ela que tem que estar aí. Não é essa minha senha aí mais não. Essa minha senha deve ser alguma informação da parte de desenvolvimento. Do pessoal do desenvolvimento. Aqui é produção. É aquela senha que o Bitnami nos deu. Vamos dar uma olhadinha no arquivo .env, tá bom? O arquivo .env, ele está nos mostrando o que deve ser feito. Isso é do Laravel também. Olha aqui as informações de conexão do MySQL. O nome do banco de dados é social alfa. Inclusive, se você tivesse em dúvida qual o nome do banco, podia acessar esse .env. Aí está aí o username root. Tudo ok. A porta também é 3306. Só o dbpassword que está errado. A minha senha não é. Tem que trocar por aquele conjunto de caracteres, que é a senha que está naquele arquivo bacaninha que o Bitnami nos liberou. É esse número aí. Esse série de números e letras aí maravilhoso que a gente coloca aqui. Salva isso e vamos executar de novo. Mais um erro para a nossa caixa de ferramenta. Eu amo erro, amo problema. Cada problema significa um obstáculo a menos do erro anterior para a gente poder chegar lá. SQL mode não pode ser setado no auto-create-user. É um erro aqui. Dá uma googulada nele, procura no Google. Vamos tentar resolver isso aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo database.php. No Laravel é aqui que está a configuração do banco de dados. Se o seu aplicativo não fosse Laravel, você ia ter que procurar qual é o arquivo que está a configuração do banco de dados. Como é Laravel, já sei que é aqui. Em config.database.php. Vamos dar uma olhada nele? Aqui está o nosso arquivo de config. Dando uma procurada na internet, a gente encontra aqui uma resposta para esse problema. Que legal, o uso da internet é fundamental. Está faltando aí uma parte chamada Modes. Está vendo? Esse comando aí. Eu vou copiar e colar isso aqui para o meu arquivo de configuração. Pronto, copiei. Pessoal, olha só. É uma questão de procurar na internet e colar para resolver. É porque esse Laravel aqui está um pouquinho, talvez, desatualizado e a gente acaba arrumando algumas coisinhas para atualizar. É um arquivo legado, é um arquivo do cliente. Se ele quisesse que eu criasse um novo, eu usaria o Laravel mais recente para poder resolver o problema. Mas como é um software de R$900 para ganhar um dinheiro rápido, eu preciso instalar. É o que o cliente me deu. Ele já tem aquele aplicativo gigante dele lá e não tem como mudar isso agora. Ficar mudando. A pior coisa é mudar o motor de um carro enquanto ele está andando. Não tem nem jeito, até impossível. Então é isso. Então a gente já está adaptando para funcionar isso daí. Vamos lá. Olha, olha, olha. Agora funcionou. Maravilha. Ele parou de reclamar. Está vendo? Ele reclama, a gente resolve. Ele reclama, a gente resolve. Ele reclama, a gente resolve. Até que a gente resolve e ele não reclama mais. Mas ainda tem mais menus. Ainda tem mais menus. Vamos clicar em registre-se. Olha aqui, meu nome aqui para vocês, meu e-mail, a senha. Vamos registrar esse registro. Esse registro é ótimo, né? Vamos aqui tentar registrar. Mais um erro, gente. Mais um erro. Token mismatch exception, inverify CRSF token, vamos pegar HP linha 68. Google nos ajude. É isso aí, pessoal. E mais um erro para a gente poder colocar no nosso banco de experiências. Vamos resolvendo. Erro a erro. R$900,00 não se aproxima da gente. Vamos ver aqui, ó. Framework. Esse erro costuma ser permissões da pasta storage barra framework, tá, gente? Esse erro aqui. Pesquisando na internet, a gente acabou descobrindo isso, pessoal. Está vendo? Não é programação. É file system de novo. Está vendo? A gente encontrou. Permissões do arquivo. Vamos colocar um 777 aqui para resolver a nossa vida. de uma vez, deixa tudo liberado aí com relação a essas pastas, só para a gente ver se passa logo, entendeu? Depois, claro, a gente pode consertar isso aí para o nosso cliente ficar satisfeito com relação à segurança. Mas o primeiro passo é fazer funcionar. Depois a gente ajusta algumas questões de segurança. Não tem problema fazer isso. Bom, vamos tentar de novo, então. Vamos criar um novo usuário aí. Marcelo Ribeiro de Libera Melo. Teste. Arroba Gmail. Senha. Confirma a senha e registrar. Funcionou. Estou logado. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Vamos, então, sair agora e tentar fazer o login. É uma outra tela. Teste. Vou entrar uma senha errada, só para ver. Uma senha errada. Usuário sem invaliz. Está consultando o banco de dados e viu que não tem nada a ver essa senha e tal. Vamos tentar entrar com a senha certa, então, agora. Vamos entrar com a senha certa e clicar em login. Você está logado. Maravilha, pessoal. Agora ele está acessando o banco de dados. Olha só. Alcançamos os 900 reais mais próximos de nós. Vamos dar uma olhadinha no banco de dados? Vamos dar lá uma conectada. Olha lá. Show Databases. Use Social Alt. Show Tables. Vamos dar um select asterisco from users. Ah, lá estão nossos dois usuários que foram cadastrados. Olha aí. Estão eles. Eu me cadastrei como Tick Blaster e como teste. E as senhas estão aí. Olha só. A senha está até criptografada aí ou hasheada. Não sei como é. Mas está protegidíssima. O Laravel tem sua segurança, pessoal. Mesmo que alguém consiga capturar o banco de dados, as senhas estão criptografadas. Já é uma coisa boa. Então, é isso, pessoal. Então, gostou? Eu acho que você consegue também aproveitar essas oportunidades. Eu espero que você aproveite. Elas estão acontecendo o tempo inteiro. Você quer ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Me diz aí. Comenta aí. O que você quer aprender? E que tipo de oportunidade você gostaria que eu falasse aqui no vídeo? Tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. Então, me ajuda também. Dando like, se você ainda não deu. Comentando aí. Me dando a ideia do que a gente pode trabalhar. Vamos observar o mercado? Vamos ver as oportunidades? Vamos prosperar? Conte comigo. Eu sei que você está começando na carreira. Provavelmente você está procurando oportunidades. Então, olha só. Me diga aí o que você gostaria de aprender. que eu estou à disposição para a gente poder trabalhar juntos. Tá bom? É nóis! É nóis! Obrigado.